Ela tá fazendo vila pra tirar foto comigo Dentro da minha panha é fare, fumaça Ela joga no interesse, sabe que o traje é bandido Vestimento caro, traje adão de balsa Jacareta mais oculto, fim de semana aparece Galo da alicoque no couro do band Perfumado é o 2-1-2, é o que elas impede Sai pra lá, seu maior lado é fogo no canque Tô maloqueiro chique, de um dia pra cá Sem limite, difícil de pegar Num bumerangue a vida vai e volta Então para de lorota E os moleque tá pra frente, tipo Bagdad Tiro de palavra, diverso na sua cara Hoje tá mais fácil, querendo me ter Tô pelas estradas nessa louca caminhada Juro foi difícil pra hoje vencer Não tem chupa depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Não tem chupa depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Sovo o cu com as fulana de tal Se eu tô de vão, largo na marginal Foto no camarim, hoje virou normal Tá explícito quem é quem? As que quer sentar no rio Dessa rotina doida já tô calejado Já vi cada coisa nessa marugada Tem que se aprofundar pra não cair nem errado De noite ela tá solteira, mas a 2 é namorada Nós forga, mas nós segue no certo A meta vai ser sempre o progresso Se cansa, sai pra lá com todo o seu regresso Tá pousado porque se quiser te empresta Fez o meu império Um castelo com vista pra minha favela Pranejei toda a cozinha da minha véia Satisfatório ver como ela se alegra Hoje eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Hoje nós tá chato, tá enjoado Embaçaram a mente desses emocionados Faz porra nenhuma e ronca pra caralho Nunca fez em pró e fica pra que eu tô mudado Eu tô mudado De um tempo pra cá Focado em fazer nota sem ligar pra fofocar Foquei no meu progresso Procurei me adiantar Hoje nós aceleramos é cacoca, porta aberta só Admiramos Mané, malandre, mané, mané Sigo o malandro, tô de jacaré Picada de bandido, hoje o preto é rico E as que não queria não sai do meu pé Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar Jet pela capital paulista Naip de artista, com as pervertida do OnlyFans Entrou na van junto com as amigas Que está lá a vista, só não posta no Instagram Fazendo tudo que o invejoso não fez Goma pra coroa, condomínio de burguesia Hoje vem nós fortão de jet ski Com as cavalo lá dali Que veio lá da sul Só pra se divertir Vinte e quatro com a maciz Que mano eu tô rico Orgulhoso Rute da Versace, 12K E pra coroa é uma pulsada Mala, ah, ah, ah Venuncio, Pai do céu, me dê proteção O sorriso da minha mãezinha é a motivação Mas graças a Deus eu tô de pé, né? É, é, porque Não deixo pra depois Eu vou buscar Uma meca da cinza, uma goma na vila Só calando os que veio a julgar É, 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 é Tchau.